Boa tarde aí a todos os amigos da São Geraldo, tá? Aqui é a Serra de Joinville, Santa Catarina, agora são 5h40 da tarde, aqui ó, só no freio motor, ó, 2000 giro, eu tô descendo um pouco rápido aqui, a impressão é que dá que eu estou descendo um pouco rápido, mas não é não, viu amigos, uma velocidade segura, tá? Aí ó, 2000 giro, só no freio, aqui só tá no freio a motora, agora eu vou segurar um pouquinho no freio, soltei, aqui é a Serra de Joinville, uma neblina, aqui a neblina aqui é a serração, aqui, o caminhão só tá segurando no freio o motor, agora eu vou dar uma cutucadinha no freio, aí, Serra de Joinville, Santa Catarina, essa serra aqui podemos considerar que é uma das serras mais perigosas do sul do país, depois da Serra do Espigão, pela BR-116, por Santa Cecília também, entendeu? Ó o barulho do freio o motor do caminhão, valeu amigos, siga com Deus aí, tudo de bom.